Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que a ação de cobrança de indenização securitária exige prévio requerimento administrativo. O entendimento do colegiado do STJ reafirmou que para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária é necessário prévio requerimento administrativo. Com o fundamento foi negado o provimento ao recurso especial interposto por uma segurada para que pudesse prosseguir em primeira instância, ação na qual pedia o pagamento de indenização de seguro de vida contratado por sua ex-empregadora em razão de alegada incapacidade para o desempenho da função que exercia na empresa. Em primeiro grau, o processo foi extinto diante da falta de comprovação de prévio requerimento administrativo para o pagamento da indenização. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e conforme a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, a inexistência de prévia comunicação no sinistro à seguradora a fim de viabilizar o pagamento extrajudicial da indenização impede o regular exercício do direito de ação.